Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Deputados federais iniciaram nesta terça-feira, 2 de agosto, análise do relatório da denúncia contra o presidente Michel Temer. Na véspera da votação, o presidente exaltou seu trabalho que vem realizando desde a chegada à presidência e afirmou que o objetivo do governo é recolocar o Brasil nos trilhos. A notícia completa você confere em Brasil247.com O governo federal autorizou nesta terça-feira, 2 de agosto, a criação de 11 novos cursos de medicina no país. Serão 710 novas vagas anuais em municípios do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois de ter concluído as estruturas, contratado professores e passado por vistorias do Ministério da Educação, as instituições escolhidas aguardavam a assinatura do ministro Mendonça Filho para dar início aos processos seletivos. Veja mais em clique.rbs.com Caminhoneiros fizeram protestos entre a noite da terça-feira, 1 de agosto, e a madrugada desta quarta-feira, 2 de agosto, em pelo menos seis pontos de rodovias federais do Rio Grande do Sul. O objetivo é chamar a atenção para o alto preço do óleo diesel. Em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, pneus foram queimados por manifestantes na BR-116. No local se concentraram cerca de 300 caminhoneiros. Veja mais em g1.globo.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com